Uma quadrilha de estelionatários foi presa pela Polícia Civil em Teófilo Otônico. Cinco pessoas são suspeitas de aplicar golpes ao ofertar venda de imóveis com preços abaixo do valor de mercado. Vem com preço abaixo do valor de mercado, eu já fico assustado. A reportagem está aqui, pode balançar. Na busca por financiamento da casa própria, Ed Carlos achou esse anúncio. As primeiras conversas foram por rede social até o contato com o agente de negócios. Tudo parecia favorável às condições da família. Essas casas foram retomadas através de falta de pagamentos. Então eles passaram para a gente que essas casas estariam à disposição. Aí eu fui comparecer até eles, o horário que eles marcaram por volta de uma hora da tarde, e fui lá para realizar, conferir esses detalhes. Chegando lá, pedi a documentação de minhas pessoais todinhas, de minha esposa, para fazer a avaliação de crédito. Ed Carlos passou dados pessoais dele e da mulher para formalizar o contrato de financiamento. Ao receber documentos para concluir a transação, desconfiou. Ele fez contato com o banco e depois acionou a polícia. Quando eles fizeram um boleto para mim no valor de 20 mil reais, que eu fui analisar esse boleto, era como para mim contradizia com o banco, o que ele estava fazendo, que estava prestando serviço para ele. De acordo com as investigações, os suspeitos estavam hospedados em um hotel no centro da cidade há pelo menos três dias. Eles vieram do Espírito Santo. Durante a abordagem com a equipe de policiais, uma mulher chegou a agredir um investigador verbal e fisicamente ao receber ordem para ser levada à delegacia. O delegado que preside o inquérito diz que no hotel foram apreendidas as provas. Os investigadores da Polícia Civil prontamente foram até o local onde os telionatários estavam e chegando lá, eles encontraram um grupo de pessoas, algo em torno de cinco pessoas, com credenciais, falando que eram representantes e que estavam ali para facilitar a compra de imóveis. Aí os investigadores pediram as credenciais do banco, eles não tinham as credenciais, e esses estelionatários não conseguiram comprovar que eles estavam ali a serviço de algum outro banco, mas sim de uma financeira que nunca ninguém ouviu falar, proveniente do Estado do Espírito Santo. Na rede social de um dos investigados, existem anúncios com oferta de imóveis financiados por um banco federal. Nesse outro, o cliente paga uma entrada de R$ 7 mil, mais parcelas de quase R$ 500 para comprar imóveis em Teóflotone e outras cidades, mesmo se estiver negativado no SPC. Eles ofereciam esses imóveis de Teóflotone por um preço bem baixo, um quarto a metade do preço. O interessado falava que eles firmavam o contrato, mas na verdade a única coisa que acontecia ali naquela contratação, entre as, naquela negociação, era a emissão de um boleto, às vezes no valor de R$ 20 mil. E aí a pessoa pagaria os R$ 20 mil e asseguraria esse imóvel. A polícia recomenda que as pessoas desconfiem de ofertas muito atraentes sobre compra e venda de imóveis, principalmente em redes sociais. Que as negociações nesse sentido sejam feitas em instituições financeiras, onde há mais garantia e tranquilidade aos clientes. A polícia identificou cinco pessoas suspeitas pelo esquema de fraudes. As investigações vão apontar se outras também estão envolvidas. Foi percebida a dinâmica, o golpe, e nós passamos a apuração agora. Então, nós efetuamos a prisão em flagrante, porque nós percebemos que um crime de estelionato estava em andamento. E agora nós vamos partir para os desdobramentos do que ocorreu nessa captura dessa organização criminosa. Em depoimento aqui na delegacia, a polícia diz que os suspeitos apresentaram diversas versões para a forma de como abordavam as vítimas. Até mesmo negar que se faziam passar por agentes de instituições financeiras. Aí, depois que os investigadores chegaram, eles criaram uma história falando que era consórcio. Mas essa história também de consórcio, ela não está se sustentando nas oitivas desses flagranteados. Não, tem que punir aí, seu delegado, ao final, né? Claro que não é o senhor que pune, é a justiça. Vai remeter o inquérito aí com a conclusão e o relatório para a justiça, entendendo assim o Ministério Público que vai representar contra eles. Claro, na esfera criminal, naturalmente, porque é um crime, mas tem que fazer uma representação aí. E aí, as pessoas que foram lesadas, já se confirmado que essas pessoas estão envolvidas nisso realmente, entrar com a ação civil lá, pedir reparação, pedir a indenização, retorno, quero de volta o Cascalho. Meu primo estava contando ontem que uma pessoa comprou lá no Espírito Santo, mora nos Estados Unidos, comprou no Espírito Santo, e aí chamou meu primo para ir lá conferir uma propriedade que tinha comprado, que ia construir uma casa na parada. Diz meu primo que chegou, a pessoa abriu a planta lá e falou, Cadê meu lote? Já está construído um patrimônio, três andais lá no lote da pessoa, Jairão? Hã? Tem dez anos que comprou lá no Espírito Santo. Como é que você chega lá e manda a pessoa sair? Depois que ela construiu. Hã? No Espírito Santo? Aí eu falei, o que você fez? Aí falou, Espírito Santo, amém, fez o nome do pai, achou fora. É, não cai nesses golpes não, gente. O preço de mercado do imóvel é quanto? 120 mil. Se a pessoa está vendendo por 110 mil, beleza. 100 mil, tirou uns 20 mil. Agora vale 120 mil o preço de mercado. A pessoa fala para você que está vendendo por 50? Ah, não vai nisso não. Aí você dá 20 mil de entrada nesse boleto, e os 30? Não, os 30 é o parcela sumir de vista. Sumir de vista mesmo, ele vai sumir de vista. Você não vai achar ele mais. É, simples assim. Então, vamos lá.